no melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Boa tarde, boa tarde. Agora são duas horas e dois minutos, quatorze horas e dois minutinhos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos e a gente vai com você aqui nesse intervalo do Bola na Rede até as quinze horas de hoje. Logo mais tem campeonato brasileiro da série C aqui na Tabajara e a gente vai aí explorando essa uma hora de intervalo da resenha esportiva aqui na Tabajara AM. Hoje sábado véspera das eleições segundo turno das eleições dois mil e quatorze sábado dia vinte e cinco de outubro aí ó prepara teus documentos prepara o espírito e o espírito e a coragem pra amanhã exercer mais uma vez o direito né a democracia o direito a cidadania vamos aí definir aí os rumos da Paraíba e também do Brasil nessa eleição que é uma das mais importantes uma das mais acirradas e disputadas dos últimos anos aqui no Brasil. Programa Alô Comunidade de hoje tem várias atrações várias notícias do universo do da radiodifusão comunitária da cultura popular e também dos movimentos sociais pela Paraíba e pelo Brasil boa tarde Beto Palhano. Boa tarde Dalmo boa tarde Maurício José eh eu sou Beto Palhano e estamos iniciando mais uma vez o programa Alô Comunidade aqui na Rádio Tabagada. Estamos começando com a polêmica né? Há controvérsias com a respeito dessa desse direito do exercício do voto né? Há controvérsia porque o voto no Brasil é obrigatório e em sendo obrigatório porque é direito? Como é que tem não tem lógica né? O direito seria se eu não fosse obrigado a votar. É verdade, é verdade. É, mas este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM. Também na realização da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares coletivo de jornalistas Novos Rumos Ponto de Cultura Cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. Hoje produção e apresentação? Dalma Oliveira e Beto Palhano. Nas reportagens externas nós temos Evânio Teixeira. Evânio Teixeira nosso repórter avançado de Pilar. Cidade de Pilar. E na técnica de áudio hoje Maurício José que será substituído logo mais por Beto Lucas, meu xará Beto Lucas, em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias. Rádio Diversidade aqui do Jardim Veneza Palhano. Rádio Alquimista de Mussumago. Também conosco a Rádio Voz Popular da Comunidade de São Rafael, nossos vizinhos aqui de comunicação alternativa. Conosco também Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. A Rádio Independente da Comunidade do Timbó. Associação Cactus de Mandacaru. Olha esse pool de emissoras comunitárias e alternativas também tem a participação da Rádio Acauã lá de Aparecida. E a Quebramá FM da cidade de Cabedelo. Conosco também a Rádio Araçá, gloriosa Rádio Araçá FM da cidade de Mari. A Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. E ainda conosco Rádio Casa Branca aqui da Grande João Pessoa na cidade de Bahia. E a Rádio Comunitária Nordeste FM da cidade de Guarabira do nosso amigo Dalmo Oliveira. Dalmo Oliveira não, Maurício, como é o nome do rapaz lá de Guarabira? Não rapaz, você que é de lá de Guarabira. Ah sim. Você da cidade de Guarabira? Maurício Cavalcante lá de Guarabira. Maurício Cavalcante. Da Rádio Nordeste, antiga Rádio Comunidade Geral de Guarabira. Aquele alô especial também pra Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar. Rádio Difusora de Guriem. Rádio Difusora de Guriem. Tem mais uma emissora que o Fábio Mozart tá anunciando aí que eu não anotei ainda palha. Não sei se você lembra que também entrou aí na nossa no nosso pool de emissoras aí reproduzindo o alô comunidade durante a semana. E durante a semana você pode ouvir esse programa também o repeteco dele através da internet pela rádio web Porto do Capim. Anote aí www.radioportodocapim.com.br E você pode ainda nos seguir através do Twitter arroba alô comunidade pb. Estamos também no Facebook aí nas nossas páginas pessoais através do Facebook ponto com você procura aí Dalmo Oliveira ou Dalmo da Silva. E também através dos sites direto do sanhauá.com.br. Rádio zumbi ponto blog spot ponto com ponto BR. Também tem o blog do movimento novos rumos de jornalistas anote aí anote aí é o novos rumos jornalistas tudo junto ponto blog spot ponto com ponto BR. E você pode também interagir conosco ao vivo através dos telefones três dois um quatro sete sete nove meia e o três dois um quatro sete sete nove sete eu vou repetir três dois um quatro sete sete nove meia três dois um quatro sete sete nove sete você já pode ligar aqui pro estúdio os telefones estão disponíveis pra gente bater um papo nessa tarde agradável de sábado aqui na capital de todos os paraibanos e todas também né Palhano? Isso todos e todas é essa vou transmitir essa notícia aqui Dalmo ela é interessante uma menina é que tem um programa numa rádio comunitária é na rádio comunitária Pinheira na Palhoça em Santa Catarina Ana Luíza Barcelos parece gente grande A menina de doze anos é a nova locutora Mirim da rádio e há três semanas comanda o programa pop na noventa e oito ponto três FM em que seleciona suas músicas preferidas lê notícias do bairro e da cidade todo sábado das oito às dez horas ela entra no ar e coloca para tocar músicas de sua playlist preferida do celular com cantores de diversas modalidades ela tem a liberdade de colocar as músicas que gosta orientada pelos locutores mais experientes da rádio desinibida e comunicativa Ana Luíza gosta do que faz não tem ninguém te vendo então eu me solto diz ela durante a semana ela divide se divide entre os estudos e as aulas de taekwondo e quando chega o fim de semana começa a se preparar a preparar as músicas que tocarão na manhã de sábado nos intervalos das músicas Ana atualiza os ouvintes com notícias locais além de informações que ela colhe com a diretora de sua escola a equipe da rádio havia colocado anúncios nas escolas da região em busca de novos talentos quando ouviu o comunicado a mãe de Ana Luíza Francine Regis não pensou duas vezes e perguntou se a filha podia participar ela sempre gostou de música e não chega a ser um trabalho para ela é uma diversão ela aprende a lidar com a informação com o público e é uma nova atividade conta a mãe da obra beleza beleza aí um exemplo aí de que a rádio difusão a rádio comunitária de um modo geral abre espaço aí para a juventude né palhano exatamente desenvolvendo uma atividade e com certeza essa essa mocinha aí vai desarnar aí na profissão de de radialista já começando tão cedo aí no batente usando os microfones agora são duas horas e onze minutos Maurício José onze duas e onze na na capital João Pessoa olha hoje tem uns aniversariantes importantes aí ouvintes ouvintes importantes aqui do alô comunidade eu vou mandar um alô especialíssimo primeiramente para o companheiro Alexandre Urquiza tá aqui facebookando conosco Urquiza que está completando aí uma nova idade no dia de hoje e ele faz pareia hoje palhando com o nosso produtor mor o nosso editor executivo e também o nosso âncora principal aqui do alô comunidade o companheiro Fábio Mozart que está aí chegando na aí na fase do do dos sessenta né quase sessenta anos cinquenta e nove anos de boa caminhada de boa luta Fábio Mozart que tem feito a diferença realmente por onde passa e aqui não podia ser diferente junto conosco no alô comunidade nos ensinando muito né Maurício nos dando aulas todo sábado aqui de teatro aula de de comunicação comunitária e de de um modo geral Fábio Mozart essa figura aí que tem uma abrangência em várias gerações ele que influenciou vários artistas e vários comunicadores aqui na Paraíba formando aí uma uma grande escola de 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 comunicação e cultura parabéns aí para os nossos aniversariantes Maurício Parabéns meus parabéns é o fraco e é o fraco parabéns meus parabéns feliz aniversário hoje eu senti felicidade sim saúde e muita paz amor e alegria parabéns parabéns meus parabéns 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 para você parabéns meus parabéns feliz aniversário duas e quatorze parabéns 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 o nosso amigo Alexandre Urquiza e tem mais gente aniversariando aqui daqui a pouco a gente vai anunciando mandar um alô especial também para Fabiana Veloso ela que está nos ouvindo aí no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel na zona sul de João Pessoa na companhia do Davi Batista um abraço um alô um beijo aí para Davi e para Fabiana Veloso na escuta do Alô Comunidade Palhano eu vou mandar também os meus parabéns para o companheiro Fábio Moza e endossando inclusive todos os elogios que você fez a ele só porque ele tem um defeito tá desligado tá desligado o telefone dele a gente não consegue falar com ele de jeito nenhum prometeu um litro de uísque para a gente comemorar o aniversário dele e hoje sumiu o problema todo dia é somente esse ele promete mas não cumpre alô Moza liga o celular que tem muita gente querendo muita gente querendo lhe parabenizar pelo menos pela voz né através da voz você que está entucado aí desentuca aí vamos tomar vamos comemorar esse essa data nova aí ou no Gás ou em Mangabeira ou em Jaguari onde você tiver dá um alô aqui para o nosso Alô Comunidade para a gente ter achado daqui a pouco viu Moza? 14 e 15 Palhano. 14 e 15 mas dá um alô também para o nosso amigo ouvinte, rádio ouvinte de todos os sábados o motorista Borges o Roberto do Alto do Mateus dona Lia lá do Gás que nos escuta sempre todos os sábados são ouvintes assíduos do programa Alô Comunidade e também seu Teo né seu João Teotônio lá dos bancários esses são ouvintes assíduos do programa também dona Hilda Palhano e Vito Palhano que também está nos escutando tem uma notícia aqui interessante Dalmo que fala da democratização da comunicação a data de 18 de dezembro foi marcada como dia internacional internacional pela democratização da comunicação além de comemorar a data entidades promoveram ao longo da semana uma série de atividades com o objetivo de ampliar o debate e a coleta de assinaturas em apoio ao chamado projeto de lei da mídia democrática o projeto propõe nova regulação do sistema de comunicação do país a partir de medidas como o estímulo a concorrência e a proibição da outorga de concessões públicas para políticos com mandato eletivo isso é muito importante que é que seja aprovado no no congresso nacional é o político não ter o direito de ter concessões principalmente para rádios comunitárias aí vai ter muita rádio sendo vendida viu colocada a venda porque hoje a maioria das emissoras está na mão da classe política brasileira agora são duas horas e dezessete minutos deixa eu ler uma notícia aqui um aviso aqui cultural palhano hoje é sábado dia vinte e cinco e no teatro ariano sua suna que se não me engano fica ali na praça da independência vai ter uma apresentação do coral universitário gazi de sá da ufpb que está convidando a todos e todas para prestigiarem o espetáculo do pranto a canção a montagem traz uma proposta cativante que pretende que pretende não que prende a atenção do público do começo ao fim trazendo músicos talentosos maestro e diretora e diretora cênica competentes letra e música primorosas e coralistas dispostos a levarem toda a arte e interpretação através do canto a sessão também contará com participações especiais de convidados os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ou lá na hora do evento é no teatro ariano sua suna ficha técnica anote aí a regência é de eduardo nobrega a direção cênica de eleonora montenegro arranjos de tonká tonká letra e música de erivan araújo e naldinho braga e time de primeira fazendo aí essa esse espetáculo do pranto a canção é aconteceu ontem e hoje também a partir das 20 horas no teatro ariano sua suna que fica ali colado dentro das dependências do colégio pio décimo na praça da independência e você assiste esse espetáculo hoje tranquilão se preparando para as eleições pelo pela bagatela de dez reais palhano o espetáculo aí hoje no ariano sua suna é mais informações pelo oito oito dezoito sete cinco dezenove oito oito dezoito sete cinco dezenove fala com giovana maropo ou então no oito oito onze trinta e seis cinquenta e quatro se fala aí com eric aguiar para saber como é que tá os ingressos aí para o espetáculo do pranto a canção essa montagem aí musical do coral universitário gazide sa da universidade federal da paraíba evento legal inclusive para quem tá aniversário ando aniversário ando hoje aí viu fábio mozá quiser pegar um coralzinho um espetáculo musical no ariano sua suna logo mais à noite aqui na nossa joão pessoa agora são duas horas e vinte minutos Maurício vamos tocar uma primeira sonora tá faltando dez minutos para o intervalo dá tempo a gente colocar primeira parte é só só um instantinho é eu quero citar aqui dez ligou para a gente aqui agora Zé Carlos do Zé Américo dizendo que está escutando o programa e ligou a gorinha pra cá pra rádio Carlos audiência já consolidada aí do companheiro Zé Carlos no Zé Américo ouvindo o Alô Comunidade é tem uma sonora que nós na verdade nós recebemos a visita de estudantes e professores do colégio José Guedes lá nos estúdios da rádio Porto do Capim há uns quinze dias atrás espalhando pessoal da de Cabedelo da da escola estadual de Cabedelo José Guedes e eles têm um trabalho de rádio muito interessante lá no na escola e os professores foram mostrar os estúdios da rádio web comunitária Porto do Capim lá no Varadouro no ateliê de Nai Gomes eu recebi a galera lá nos estúdios e para não perder a viagem eu gravei a visita e a conversa com esses alunos que a gente vai ouvir um pedaço agora só tá só tá aí Maurício o microfone na mão do povo boa tarde pessoal aqui é Dalma Oliveira estamos recebendo a visita do pessoal da escola estadual professor José Guedes Cavalcante da cidade de Cabedelo eles que têm um sistema de educacional chamado Proime que é o projeto o programa de ensino médio inovador é aí na escola estadual José Guedes Cavalcante na nossa vizinha Cabedelo é vamos bater um papo então rapidamente com os professores que vieram aos estúdios e também aqui as instalações da rádio web Porto do Capim é aqui na no centro histórico de João Pessoa na ladeira da Barborema fazendo uma visita técnica uma visita aos nossos estúdios vamos aproveitar então para bater esse papo entender também porque que eles resolveram instalar uma rádio uma rádio poste uma rádio de uma rádio de som de caixas de som interna na escola estadual José Guedes Cavalcante lá na cidade de Cabedelo está aqui conosco o professor Rosiberto de Castro ele que tem a disciplina de comunicação e uso de mídias lá na escola e também conosco a professora Celis Souza ela que que tem a disciplina de fruição das artes lá na escola José Guedes e os dois estão unidos nessa nesse projeto de instalar essa rádio rádio escola rádio rádio laboratório também na escola José Guedes Cavalcante na cidade de Cabedelo quem vai nos ajudar também com essa entrevista é a companheira Ana Fernandes que está aqui também fazendo nos ajudando nessa tarefa durante essa visita pessoal bom dia boa tarde esse programa essa entrevista vai ao ar várias vezes então a gente vai a gente não pode definir exatamente o horário mas agradecer então a presença de vocês no programa Alô Comunidade da rádio Zumbi dos Palmares também rádio web Porto do Capim esse é um programa que vai ao ar todo sábado a partir das duas da tarde na Tabajara AM professor Rosiberto qual é qual foi a ideia inicial de se montar essa experiência de rádio lá na escola bom dia bom dia a nossa ideia principal seria na realidade fazer com que os alunos eles trouxessem para a escola é a mesma vontade que eles têm na realidade de ficar em casa uma vez que o nosso sistema hoje é o sistema proeme que é tempo integral né muito tarde e a gente tinha nada de que usar o que eles mais conhecem que é o uso de mídias né de forma favorável para a escola e para todos que fizessem parte do corpo da escola então esse era o nosso primeiro pensamento que a gente quando realizou o projeto seria mais ou menos esse o caminho Rosiberto desde quando vocês iniciaram essa proposta lá na escola começou quando a gente iniciou esse esse projeto em 2013 no segundo semestre 2013 inclusive porque é como a minha a minha disciplina né meu macro campo a gente chama lá era justamente o uso disso e a gente pensou em algo que todos poderiam aproveitar do máximo possível que seria justamente eles adoram músicas adoram utilizar o celular inclusive a gente iniciou o projeto atrelado a outro projeto que é fatos paraíba fatos de força professora claudineia que era com a utilização do celular onde eles iam filmar gravar então a gente atrelou a esse outro projeto e a professora se li e a gente começou a realizar os eventos nas escolas com eles então eles é que programavam todos os eventos colocava os sons eram os locutores e eles era que faziam toda a festa então daí surgiu a rádio guedes né rádio guedes o nome alusivo ao próprio nome da escola professora seli explica pra gente um pouco como é essa interface entre a questão das artes e a questão da comunicação já que são dois campos muito próximo né cultura e arte e comunicação bom dia a todos então é como dá o mesmo falou né comunicação e arte caminham juntos né e nós temos alunos assim extremamente talentosos na escola que cantam que tocam que escrevem poesias e pensando nisso também resolvemos aproveitar né o talento desses alunos e expandir né então dando essa ferramenta mais a rádio e mais espaço para que eles se expressem né se expressem com a voz e se expressem com as suas poesias então seria mais uma voz dentro da escola né para divulgar esse trabalho dos meninos professora como é que vocês utilizam os conteúdos da disciplina na montagem dos conteúdos da rádio como é que essa como é que se dá exatamente essa esse esse aproveitamento né da disciplina na verdade na disciplina de artes né qualquer manifestação artística que os alunos venham a fazer pra mim já conta como um trabalho dentro da 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 minha disciplina né claro a gente tem que embasar com teoria é com o associando a teoria a prática né e tem dado certo né anne é você você que é desse campo também da da arte da cultura o que é que você acha desse projeto é bom dia a todos é um prazer dar um estar aqui acredito que é o caminho realmente não é à toa que eu também acredito que o meu blog tem essa mesma ferramenta de juntar a comunicação e a cultura no cultura viva comunica por achar que realmente é um caminho necessário eu acho que é super aproximativo e a cultura está comunicando eu costumo dizer que a gente o tempo todo que a gente está trabalhando a arte a gente está comunicando com o próximo então eu acho que o caminho que vocês estão seguindo realmente é muito interessante eu queria fazer uma uma pergunta em relação aos alunos quanto de fato assim são são envolvidos com esse projeto da rádio guedes pronto o nosso projeto eles são em números de 12 só que como a gente iniciou ano passado existe lá ensino médio então alunos do terceiro ano concluíram e tiveram que sair então a gente na verdade ainda está numa fase de transição para completar os que faltam quatro alunos a gente está com oito alunos hoje são no caso 12 alunos que fazem parte do grupo da rádio é dividido por por etapas e como se divide esses trabalhos entre eles oito hoje não é oito isso a gente tem dois alunos que eles são responsáveis pela parte técnica parte elétrica né que foi maravilhoso isso é que é o edivan e o edson né nós temos o natalício e wesley e eslan que são alunos na escola eles ficaram com essa parte da locação de falar de seus locutores eles cantam inclusive tem vozes belíssimas né a gente tem os redatores que são os alunos junto com a gente que eles montam pra gente poder fazer a pauta fazer como vai ser feito o processo né e tem todo o grupo de apoio procura os repórteres a gente fala de repórter escolar porque eles vão atrás das notícias eles trazem pra gente ver o que a gente pode aproveitar ou não daquela nota que eles trouxeram a gente tem um conjunto muito interessante rosberto é essa necessidade que se que se encontra de todos estarem bem divididos e se envolverem na na história e trazer as próprias os próprios conteúdos do colégio para o programa né também isso é muito interessante ter músicos e cantores como você falou é um incentivo à arte de qualquer forma então está bem atrelado o projeto está bem redondinho parabéns pra vocês dois muito obrigado rosberto outra questão é essa disciplina ela não é uma disciplina da grade convencional como é que foi como é que é a montagem dessa disciplina e como é que como é que foi a ideia de ofertar esse tipo de de conteúdo na escola pronto no meu caso eu sou formado em geografia então a minha disciplina durante o amanhã no caso é de geografia então eu leciono pra ele geografia essa essas chamamos de macro campos eles são pré-definidos é pelo governo do estado pelo novo programa não são só esses dois são são cinco cinco macro campos são obrigatórios aí dentre eles é comunicações de mídias inserção pesquisa fruição das artes e tem outros que eu não recordo no momento esses cinco são obrigatórios seria ofertado para os alunos claro que a gente não é é amarrado a esses cinco a gente pode na realidade é ofertar outras outras disciplinas então no meu caso é comunicação e uso de mídia foi colocado para mim e para a professora de história por sua cláudia neia então a gente na verdade nós dividimos a disciplina ela com o projeto paraíba fatos e fotos que a gente teve que caminhar que viajar para alguns municípios do estado inclusive com a professora celi também e a gente tirou fotos fizemos inclusive uma combinância agora pouco com pontos históricos com história da paraíba com mudanças da paisagem né construída e criada pelos alunos rádio comunitária uma construção coletiva você está ouvindo o programa alô comunidade rádio rádio o violonista francisco soares de oliveira nasceu em princesa isabel e é mais conhecido como canhoto da paraíba por ser canhoto tocava o violão invertido sem no entanto inverter as cordas amigo do maestro radamej natali e jacó do bandolim chico soares ficou famoso compondo choros com um agradável toque nordestino canhoto da paraíba que nasceu em princesa isabel é paraibano como você agora as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação programa domingo no rádio das seis às oito da manhã com apresentação de pessoa júnior ligue e participe do programa mais alegre e informativo do rádio paraibano o melhor som com muito mais música e no esporte com o escrete do rádio tabajara bom motivo para se ouvir rádio você está ouvindo o programa alô comunidade ok agora são duas horas e trinta e quatro minutos você está ouvindo alô comunidade ao vivo mais uma vez aqui pelos estúdios da sua tabajara am é esse programa está sendo transmitido também pessoal online tanto pelo site da tabajara am quanto pelo site da rádio portodocapim.com.br e também pode ser ouvido aí no blog do jornalistas é novos rumos ponto blogspot.com.br tem lá um um playerzinho você pode estar ouvindo aí em qualquer lugar o alô comunidade também pela internet ao vivo e durante a semana a gente fica reprisando o alô comunidade aí pela rádio web porto do capim nossa parceira aí é do varadouro nessa retransmissão do alô comunidade palhano em campina grande uma programação com recital de poema show e homenagem aos cento e cinquenta anos de campina grande tem lugar hoje na casa da cultura e memorial severino cabral é as portas da sala vicentina figueiros se abrem a partir das dezessete e trinta na sede do instituto de arte cultura e cidadania solidário os atores do grupo palavra e ato da universidade estadual da paraíba o epb encenam o poema bela flor um soneto de autoria de saulo queiroz diretor do grupo o palavra e ato já participou de vários recitais em campina grande como o sarau academia dos poetas vivos organizado mensalmente no museu de as de assis chatobriand é isso é em comemoração aos cento e cinquenta anos da cidade da grande campina grande a grande programação ainda é comemorativa aos cento e cinquenta anos da nossa rainha da borborema aí muita coisa acontecendo em campina grande nesse mês né que é o mês aí de comemoração de aniversário da da nossa campina nossa grande campina grande agora são duas e trinta e seis palhando duas e trinta e seis é após dez anos de negociação com o ministério das comunicações a região de leopoldina conquistou a primeira rádio comunitária que defende o meio ambiente e a conscientização do cidadão depois dessa vitória a ONG iniciou intensa mobilização para arrecadar recursos e reconstruir o estúdio da rádio comunitária bicuda FM noventa e oito ponto sete megahertz a programação privilegia a música popular brasileira e busca a participação da sociedade civil na construção da grade de programação além da defesa da serra e de melhor qualidade de vida a população a direção da bicuda rádio comunitária é um dos pilares de uma rádio comunitária nós não abrimos mão dessa prerrogativa afirma o jornalista e coordenador da rádio bicuda FM noventa e oito ponto sete Carlos Osório no ar desde o início de dois mil e nove a população local tem demonstrado interesse pela rádio comunitária principalmente pelo estilo das músicas tocadas a rádio está aberta população alguns moradores já fazem programas nela como é o caso do apresentador Fábio Sena ele afirma que a rádio comunitária é um instrumento importante para a difusão de ideias que não teriam oportunidade na grande mídia ela existe para reivindicações de moradores locais e para que os mesmos possam ser informados de assuntos que interfiram no seu cotidiano aí dá um beleza 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 agora duas horas e trinta e oito minutos olha tem uma notícia aqui palhando também na área de saúde é ocorreu em feira de santana essa semana é um ação aí para prevenir o AVC que é o acidente vascular cerebral em crianças com anemia falciforme a ação é um projeto de pesquisa de estudantes da FIOC FIOCruz a Fundação FIOCruz a Fundação FIOCruz a Fundação FIOCruz e do Hospital de Clínicas de Salvador a ação foi realizada na quinta-feira dia 23 e atendeu crianças com anemia falciforme os pacientes fizeram exame de Doppler transcraniano e de sangue que é disponibilizado gratuitamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana na Bahia essa ação vai fazer parte do projeto de pesquisa de estudantes da FIOCruz é que acompanharam esses exames lá em feira de santana as atividades foram realizadas na unidade básica de saúde no bairro Cidade Nova onde funciona é um programa de atenção integral a pessoas com anemia falciforme e os exames foram coordenados pelo médico Camilo Vieira que destacou a importância do Doppler transcraniano na prevenção do AVC em crianças com essa doença hereditária durante a ação uma equipe multidisciplinar com médicos e farmacêuticos biólogos e outros estiveram presentes acompanhando todo o processo Camilo Vieira informou que o trabalho com o Doppler já é desenvolvido há cerca de oito meses em feira de santana segundo ele já foram identificados alguns pacientes com risco para AVC e esses pacientes são encaminhados para fazer a prevenção notícia interessante aqui também é relacionada a esse exame que deve ser feito em crianças de 2 até 16 anos pelas indicações dos médicos e aqui na Paraíba pessoal é esse exame pode ser feito ou solicitado no hemocentro da Paraíba inclusive as familiares familiares que tiverem crianças aí com anemia falciforme podem procurar aí o hemocentro que eles estão cadastrando crianças para fazer um novo mutirão de Doppler transcraniano visando prevenir aí o AVC nessas crianças já ocorreu um é a mais de um ano aqui em João Pessoa e eles estão programando uma nova etapa um novo mutirão para essas crianças com anemia falciforme que é acompanhado também pela associação paraibana de portadores de anemias hereditárias a Aspa uma uma associação da qual nós fazemos parte e também colaboramos nas suas nas suas realizações de um modo geral agora são duas e quarenta e um Maurício agora são quatorze horas e quarenta e um minutos é eu quero mandar um alô aqui para o nosso companheiro Edilson Andrade para Margarete Bandeira o companheiro Adeildo Vieira e o maestro Luiz Carlos e lá de Itabaiana Cassiana a nossa amiga Cassiana que é participa do ponto de cultura Cantiga de Niná Dalmo essa é polêmica Dalmo a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária Sessão Rondônia será extinta e em seu lugar será formada outra entidade vamos mudar a razão social e criar novo nome de fantasia para nos desvincular da abraço nacional que não serve mais para representar os interesses da rádio das rádios comunitárias informou Edmilson Costa Costa coordenador ele disse que será uma instituição completamente nova com novo estatuto a abraço não nos representa mais e no nosso quarto congresso estadual que será realizado em abril de dois mil e quinze vamos oficializar o desligamento Edmilson fez duras críticas a abraço nacional principalmente aos seus dirigentes enquanto Soter Valdecir e Irismar estiverem à frente da abraço não vamos juntos porque eles atrelam a entidade a interesses partidários e particulares travando a nossa luta disse ele eu vi essa notícia essa semana acho que o pessoal de Rondônia está tomando a medida que aqui na Paraíba a gente já vem discutindo há algum tempo também está para criar né Palhano aqui exato estamos articulando a criação da Associação Paraibana de Comunicação Alternativa Comunitária e Popular o Fábio Mozart está envolvido o professor Ramo de Mari disse que está interessado e vai nos dar uma força nessa criação dessa criação dessa criação dessa nova entidade a verdade é que a abraço ela perdeu o rumo na articulação nacional das rádios comunitárias aqui na Paraíba mesmo nunca mais a gente viu alguma ação mais coordenada a nível nacional os congressos da abraço também são cartas marcadas né só tem aquele pessoal que vai é o pessoal já pré escolhido na nas regiões muito pouca mudança na nos quadros né de direção das abraços estaduais e fica aquela coisa do pessoal se perpetuando nos cargos e repetindo a velha política aí em relação a as políticas públicas de rádio difusão comunitária e de democratização da comunicação eu acho que a iniciativa é importante porque dá uma nova perspectiva aí no norte do país né de termos uma entidade que esteja conduzindo na base e de forma orgânica a militância aí dos companheiros da comunicação democrática também no estádio no estado de Rondônia parabenizar o pessoal pela iniciativa esperamos que as 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 rusgas não sejam tão severas né mas que a gente possa tá caminhando aí paralelo e em companhia dos companheiros da abraço que vão fazendo o seu trabalho na medida do que podem né palhano isso é e dá um novo um novo sangue né pra novo sangue é um novo pique aí um pique pra ver se a gente consegue é melhorar de forma é é definitiva a as regras sobre é para as rádios comunitárias a lei nove mil seiscentos e doze que não favorece em absoluto é o funcionamento de rádios comunitárias olha palhano eu tenho impressão que haja o que houver amanhã nas eleições nacionais é no no próximo ano deve haver aí uma grande mudança na legislação da da legislação que rege aí os meios de comunicação existe uma reclamação muito grande da sociedade né porque essa regulação da mídia ela já está ultrapassada é do tempo ainda da ditadura militar e hoje hoje em pleno século vinte e um não se admite mais que os cidadãos não tenham acesso aos meios de comunicação é preciso que o novo presidente da república que será eleito ou nova presidenta da república que será eleito eleita amanhã ela é tome uma providência em relação à atualização da legislação no sentido de democratizar efetivamente os meios de comunicação principalmente a questão do financiamento das rádios comunitárias no brasil afora duas e quarenta e seis vamos ouvir a segunda parte pessoal do da visita da entrevista que nós fizemos com a visita dos estudantes e professores da escola estadual josé guedes de cabedelo que visitaram os estúdios da rádio porto do capim há 15 dias aí no varadouro o microfone na mão do povo beleza e no seu caso se ele como é que como é que é a o aproveitamento como é que é o engajamento da da turma das turmas aí na disciplina de artes e né nesse intercâmbio nessa interface eu macro campo fluição das artes né vem nessa nessa questão de usufruir mais do que do que a gente tem né das artes visuais das artes cênicas todo todo da música todos os caminhos das artes e explorar mais isso na escola através de projetos então são criados projetos dentro de cada linguagem nós tivemos é o mês passado nós tivemos a oficina de taidai com a indra lumiar né nós levamos para a escola que foi um sucesso os meninos adoraram então assim a todo tempo a gente vai estar levando através de projetos né é arte para dentro da escola né fortalecer já somos alunos tão tão com a veia artística muito forte né cabedelo tem esse diferencial a cultura tá né latejando no sangue a cultura popular a música então assim é aproveitar mesmo desses meninos né eles colocarem a voz para fora se expressarem através da arte era isso que eu queria perguntar a cultura popular como é que tem sido a revelação dos novos artistas populares através da dessa experiência então na cultura popular tá um pouquinho devagar ainda a gente tá tá mais é as expressões mais fortes na escola é a música né temos alunos que já estão bem avançados nessa questão musical alguns estão começando ainda e também dentro das artes visuais a cultura popular ela vem caminhando a passos lentos mas é chegar lá também tá presente né vamos conversar com a rapaziada que veio com vocês aí é queria eu queria saber de vocês como é que como é que o aluno vê essas oportunidades quem é que pode dar primeiro depoimento teu nome companheiro diz aí que é que você tá fazendo lá na rádio Guedes primeiramente bom dia meu nome é Wesley solano da escola José Guedes eu vejo esse projeto como se uma chance de nós aprender um pouco mais sobre comunicar mostrar as notícias da escola também tem algo que os alunos procuram saber às vezes informação e que nós da rádio podemos passar para os outros alunos e também como a escola vai ter presidente do Grêmio aí vai ter notícias sobre o Grêmio estudantil a presidência disso e isso comunicação é ótimo numa escola que é grande muitos alunos que a rádio leva rapidamente e o que é que você tem feito lá na na rádio especificamente qual é o seu talento eu eu toco guitarra mas na rádio eu quero ser mais assim um jornalista um apresentador que eu gosto assim de falar apresentar algo isso que eu quero buscar então esse é o caminho que você vai buscar enquanto profissão também você acredita que esse pode ser a porta de entrada para o seu campo profissional assim que você concluir claro o ensino médio na verdade pode né que eu vou aprender vou crescer no no assunto né da rádio que eu posso até aperfeiçoar e posso gerar até um emprego para mim eu penso um dia assim certo pessoal como é que a a o alunado tem curtido essa experiência vocês é mais alguém gostaria de de falar sobre isso como é que os alunos recebem a rádio a interação que é que eles que é que eles pedem da da rádio guedes bom 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 dia meu nome é natalício certo também sou aluno da escola de guedes é o mesmo ano mesmo mesmo a série não segundo ano se internais segundo ano de ensino médio e aí em questão de rádio certo e entre vários projetos que a gente que encontra assim na nossa escola é eu vejo assim como uma aprendizagem futura certo sinceramente é eu não me dedicava muito certo pelo o dom que tinha, certo? Como muitos alunos também não. Porque geralmente hoje em dia a nossa cultura hoje é muito desorganizada, certo? Pelo modo de ser, ok? Então na nossa escola eles estão influenciando a nós a usarmos essa cultura, a usarmos o que a gente tem interiormente, certo? Então eu vejo isso como um modo de aprendizagem, certo? Tanto para mim como para os outros alunos também, certo? A cultura em nossa escola agora está presente. Não sei por cento ainda, porque como a professora falou, estamos caminhando assim, passam minutos, mas vamos chegar lá, certo? Vamos chegar lá porque na minha disciplina no meu ser, pretendo ser um jornalista futuro, certo? Então eu acho que isso aí influencia também para o que eu quero ser futuramente. Então, para mim é uma experiência boa, ótima, né? Poder estar lá com os alunos, professores, para mim trazer. E o que é que você tem feito lá na rádio? Bom, na rádio eu do meu nome para ser locutor, isso, locutor, jornalista, porque eu gosto, sabe, de fazer perguntas, eu gosto de falar muito também, certo? Então, o que eu tenho feito na rádio é isso, canto, eu danço, eu apresento, tudo que eu vou botar eu estou aqui para fazer. Beleza, e teu nome, como é? Meu nome é Everton. Everton, e você, o que é que tem percebido lá, como é que os alunos têm recebido a programação da rádio Guedes? Primeiramente, assim, todo mundo está participando do evento que está tendo, a gente está tendo um passeio sobre o negócio do Guedes, estou achando um negócio agrativamente bom, vai fazer um evento lá, que está tendo as caixas de som lá, está um negócio bom lá no Guedes. O que é que você tem participado como lá do projeto? O que é que você faz? Por enquanto, eu estou fazendo, por enquanto ainda não, eu estou fazendo um negócio ainda não, mas vai ter o negócio de, fazer um negócio lá do, para ele vai fazer foto. Certo. Bota o microfone mais próximo, é que está fugindo o som. Pode ficar à vontade, pode dizer. Aí vai ter também o, parece que esse, não sei se vai ter, vai ter o, pode dizer isso aí. Acho que vai ter o negócio da rádio. Sim. Ok. E, professor, então, vocês têm conseguido, de uma certa forma, atrair novos interessados, no projeto, como é que é o desenvolvimento de uma turma, de uma turma para outra, o repasse, assim, de quando termina a turma e entrar, entrar na outra galera? em relação ao grupo da rádio, né? A gente ainda não sofreu essa experiência, como eu falei anteriormente, a gente está ainda fazendo o processo dos quatro alunos que vão entrar. O nosso amigo anterior... Aproveitar, Rosiberto, como é que se dá esse processo? É um processo de seleção? Isso, isso, a gente divulga na escola, na realidade, que a rádio vai abrir inscrição, a gente abre uma inscrição, eles colocam na rapididão deles, o que eles desejam, e no caso desses específicos, vai ter só duas ou três áreas que a gente vai abrir, então eles vão ter que se inscrever, no caso dos locutores, os repostos, eles vão ter que fazer uma experiência oral e a outra escrita, né? Porque a gente precisa na realidade saber a pitão deles. O nosso amigo anterior, nosso amigo Everton, ele ficou meio encabulado, mas juntamente, ele e o irmão dele são os eletricistas do nosso grupo, né? Enquanto eles não exercem essa função, porque a escola está em um processo de reforma, ele é o meu temporário repórter que filma, faz tudo. Senhor grafista e repórter fotográfico. Beleza. Anne, mais alguma pergunta? Podemos encerrar por aqui? Eu acredito que podemos encerrar e eu só desejo vida longa a esse projeto, não só na instituição, mas vocês que vão, querendo ou não, vão alimentar isso os alunos depois. A senhora Celia e a senhora Rosiberto, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E por continuar limitando essa cultura que vocês estão consolidados no cabelo. Eu fico muito feliz em saber disso. Eu já muito gosto de procurar saber da Paraíba como um todo, mas em específico o cabelo realmente tem uma iniquidade muito forte, muito marcante e eu desejo sucesso à rádio e a vocês todos, viu? Parabéns. Obrigada, Dalmo. Professora, quer fazer as considerações finais? Obrigado pela presença, viu? Só agradecer o espaço, né, aqui, a recepção também, agradecer o ateliê, o Inai Gomes, a pessoa de Inai, que é sempre tão acolhedor, tão generoso, né, e a Rádio Web Porto Capim, por mais um dia de aprendizado com nossos alunos e pelo espaço. Muito obrigada a todos. Professor, Rosberto, mais algum ano? Também quero agradecer, né, a recepção, que foi maravilhosa, realmente, convidar todos que compareçam à nossa escola, que vão conhecer, né, que vejam como é que a gente, na verdade, temos, a gente no Diz 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 que o projeto foi idealizado pelos professores, assim, pelos alunos, eles é que pensaram, eles é que construíram, a gente só faz só a ligação entre o pensar e a construção. Né, professora? Agradeço. Beleza, então é isso, batemos um papo aqui com o pessoal da escola José Guedes, escola estadual José Guedes, Cavalcante, em Cabedelo, eles que têm esse projeto com o perfil do PROEM, que é o projeto de ensino médio inovador, né, e duas disciplinas, comunicação e uso de mídias e também fruição das artes com os professores Rosberto de Castro e Serenis Souza envolvidos nesse projeto da Rádio Guedes lá na escola estadual José Guedes Cavalcante, em Cabedelo, agradecer a presença aqui no estúdio da Rádio Web Porto Capim e até uma próxima oportunidade, a rádio está aberta, à disposição de receber justamente esse tipo de experiência envolvendo rádio e educação aqui na nossa Paraíba. Obrigado e até a próxima. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora duas horas e cinquenta e nove minutos, você ouviu aí essa entrevista coletiva com os alunos da escola José Guedes, escola estadual de Cabedelo que visitou aí os estúdios da Rádio Web Porto do Capim aí essa parceira nossa nesse projeto de comunicação alternativa aqui em João Pessoa. Pessoal, a gente está encerrando... Cabedelo. Cabedelo, exatamente. A escola em Cabedelo e a Rádio Porto do Capim fica aqui no centro histórico de João Pessoa. Pessoal, a gente está se despedindo, agora já faltando aí um minutinho para as quinze horas, deixa eu só ler mais um... Tem uma última notícia aqui, Palhano. A FENAG, que é a Federação Nacional de Jornalistas, cujo diretor deu entrevista para a gente aqui na semana passada, há quinze dias, ela divulgou aí uma nota dizendo que muitos veículos têm feito proselitismo eleitoral disfarçado de jornalismo com a ideia de beneficiar um dos candidatos, muitos veículos de comunicação deixaram de lado o jornalismo durante a cobertura eleitoral desse ano. Essa é a crítica da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, que escreveu nota oficial para alertar as pessoas quanto às notícias tendenciosas. Para a entidade, muitos fazem proselitismo eleitoral disfarçado, poderiam fazer a opção de declarar apoio a uma candidatura, o que já é prática comum em outros países do mundo. ainda assim, não deveriam abdicar dos principais princípios teóricos, técnicos e éticos do jornalismo. A Federação acredita que alguns veículos participam de uma farsa no momento em que a informação é ainda mais indispensável para o público. A nota na íntegra da FENAG você pode acessar no site da Federação www.fenage.org.br Jornalistas alertando para essa problemática que o jornalista companheiro Tião Lucena na entrevista feita por Fábio a semana passada citou exatamente esse problema aqui localizado no caso da Paraíba. É generalizado. É generalizado. Uma boa tarde a todos e todas ouvintes do programa Alô Comunidade e estamos nos despedindo até o próximo sábado quando estaremos mais uma vez aqui quando estarão Fábio Moza e Marcos Veloso no caso no próximo sábado. Até sábado pessoal obrigado pela companhia. Zê e o João I 689 1110 KHz Abaixá João Pessoa Paraíba